Pessoal, mais um vídeo rápido aqui no canal. Hoje, pessoal, a gente vai estar fazendo uma avaliação da lava-louças Mideia de oito serviços aí, que eu comprei já faz algum tempo. E aqui eu já estou basicamente aí uns dois meses com ela, pessoal. E vou trazer para vocês o que eu estou achando dessa lava-louças. Aqui, pessoal, eu acabei de lavar. Ainda está quente, então é recomendado você sempre esperar um pouco depois que termina de lavar, para você não estar se machucando, porque a água é quente. Então aqui, já tiro algumas louças. Aqui vocês vejam que não está super lotado, ainda tinha um certo espaço aqui, mas eu não tinha mais louças para lavar, então aqui deu o suficiente. Pessoal, o que eu estou achando da lavagem, da limpeza? Aqui vocês podem ver que o copo está bem limpinho e está seco. Aqui eu estou usando o líquido secante. Não é obrigatório você usar o líquido secante, mas caso você queira utilizar, realmente sai mais seco. Sobra um pouquinho de água ainda? Sobra um pouquinho de líquido? Sobra, pessoal. Não é 100% seco, seco, seco. Então vai de você usar o líquido secante ou não. Vocês vejam aqui, por exemplo, não sei se vai dar para ver, mas tem algumas gotículas d'água aqui neste potinho de plástico. Então aqui, pessoal, uma dica interessante é você sempre estar dando preferência para pratos, porcelana, vidro, evitar muitos plásticos, até porque plásticos, alguns não aguentam o calor e a água que é utilizada na lavagem. Ela é uma água quente. E aqui na parte de cima os talheres. Bom, às vezes, pessoal, fica uma sujeirinha assim. Então, aqueles talheres que têm uma sujeira muito, que gruda muito, é interessante que você ou lave separadamente, na mão mesmo, ou você deixe ele de molho antes de colocar aqui. Então, este, pessoal, é um ponto bastante interessante, porque quando eu estava pesquisando para comprar, tinha muita reclamação da Brastemp de oito serviços, falando que ficava sujeirinho. E assim, pela minha experiência, nesses dois meses com essa lava-luças aqui, eu acho que todas as lava-luças vão deixar alguma sujeirinha, caso esteja muito grudado, seja muito difícil de tirar, ela não vai conseguir tirar sozinha. Então, este é um ponto negativo, mas é um ponto negativo que eu acredito que esteja em todas as lava-luças, mesmo na Electrolux, que é o que o pessoal fala que é muito boa. Aqui em cima, o tanto de talheres cabe bastante. Aqui embaixo, eu nem coloquei aqui nessa parte aqui, ó. Vocês acham que a parte aqui, essa parte que ainda cabe mais coisas aqui embaixo. E nessa parte de talheres, para duas pessoas, é essencial. Duas aí, no máximo três pessoas vão colocar aí, dois adultos e uma criança. Então, você vai lavar aí, pelo menos, uma vez por dia. Aqui vocês podem ver um prato, ó. Está bem limpo e bem seco. Normalmente, os pratos, eles acabam ficando bem mais secos do que as outras coisas. Por exemplo, aí, o uso de plástico. Em relação ao custo de energia, pessoal, eu não fiz esse cálculo ainda. Então, eu não sei falar para vocês se teve um aumento razoável na minha conta de luz ainda, porque eu não fiz essa conta, tenho viajado. Então, muitas vezes, eu não consigo calcular certinho os 30 dias no mês. Outro ponto dela, pessoal, acho que o ponto que mais tem me incomodado é em relação à parte do sabão. Direto, quando eu vou abrir ela aqui, depois que eu terminei de lavar e eu puxo aqui, normalmente, isso aqui acaba destravando. E aí, eu acabo abrindo ela, está desse jeito. Então, eu não sei se é porque ela abre durante a lavagem, ou se é realmente na hora que eu puxo aqui, ela solta. Se você tem essa lava-louça, eu queria que você comentasse aqui embaixo também, se isso acontece com você. de como você abre aqui, ela destravar isso aqui e ficar aberta. Normalmente, eu utilizo uma quantidade aqui pequena de sabão. Quanto mais sabão aqui, eu tenho percebido que quanto mais sabão eu coloco, mais bem lavado fica a louça. Então, se você está economizando muito sabão, pode ser por isso que a sua louça talvez não fique tão limpinha. Aqui é a parte onde você coloca o líquido secante. Aqui ainda tem. Nesses dois meses, praticamente, eu não terminei ainda. O primeiro secante que eu comprei ainda não terminou. Então, ele dura bastante tempo. Este aqui é o líquido secante que eu comprei. Ele é um pouco caro, mas eu peguei uma promoção aí na Amazon com cupom. E aí sai um preço até razoável. E ele tem durado bastante. Ele vem 250ml. E fala aqui que ele aguenta até 50 a lavagem. Este aqui já é o sabão. Então, ele está durando muito, até porque ele vem em 1kg. Também peguei uma promoção na Amazon com cupom também de promocional. Depois que ele acabar, se eu não conseguir mais descontos promocionais, eu pretendo trocar ele para outras marcas aí, até mais baratas, que essa eu acho que é uma das marcas mais caras. Bom, pessoal, o veredito final dela é que eu gostei bastante. Eu acho que duas coisas têm me incomodado mais, como eu falei para vocês, que é principalmente isso aqui abrindo na hora que eu vou abrir ela para tirar a louça. Mas não é uma coisa assim também, grande coisa assim, que vai te incomodar, que vai te encher o sabão. E outra coisa em relação à limpeza, principalmente aqui dos talheres. Se você deixar muito um grudado no outro, ou se a sujeira for muito grossa, às vezes vai ficar um pouco de sujeira ainda. Em relação ao tamanho, pessoal, para uma pessoa, eu acho fundamental que seja de outro serviço, assim não ocupa muito espaço. Agora, se você tiver três adultos para mais na sua casa, talvez seja interessantíssimo você partir aí para uma maior. Como eu não tenho panelas de inox e as minhas panelas de alumínio não podem vir aqui, eu não tenho tanto problema assim. Mas caso você queira colocar panelas, vai ser indispensável que vocês utilizem aí uma de oito serviços. Vocês vejam aqui que não cabe mais nada grande aqui. Então esses foram os pontos que eu queria destacar aqui. Se você tem alguma dúvida sobre essa lava-louça, eu queria que você comentasse aqui na descrição do vídeo. Se você também tem alguma coisa que te incomoda. E se não, se está tudo normal e você também, você pode deixar aqui embaixo. Então é isso. O vídeo foi rápido. Qualquer questão vocês podem deixar aqui embaixo. Seja o canal. Valeu. Fui.